Três pessoas foram assassinadas na madrugada de domingo, na Grande Goiânia. Em um dos homicídios, a vítima estava na porta de casa quando um carro passou e foram disparados vários tiros contra essa vítima e contra mais duas pessoas. Era madrugada quando Adriano Ferreira dos Santos estava nessa distribuidora de bebidas na Avenida Central, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Com medo, nenhum vizinho quis gravar entrevista, mas eles disseram que Adriano era usuário de drogas e que foi morto a tiros. Outros dois homicídios aconteceram na madrugada de domingo, lá em Trindade. Diogo Oliveira de Souza, de 31 anos, foi morto a tiros no setor São Bernardo. Já no bairro Mariápolis, três pessoas estavam na porta de uma casa quando um carro branco passou. Um dos ocupantes desse carro atirou nessas pessoas que foram socorridas, mas o William Júnior Dias, de 23 anos, acabou morrendo. O motivo, mais uma vez, teria sido o tráfico de drogas.